Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Você é um filho de Deus? Você tem que me chamar de Deus? Você tem que me chamar de Deus? Você é quem? Eu sou. Você é escolhente. Ah, é o Senhor? Ele é o Senhor? Ele é o Senhor? Isso... Isso é o Senhor do Senhor do Senhor. Nós o Senhor do Senhor do Senhor, todos os povos possíveis. O que é o conhecimento? O conhecimento do Senhor? A encade é o conhecimento do que entendam. Sabismo é o que faz a humanidade em conhecimento, a fascinação que ganhe o amor. ышowej da humanidade no nosso amor. Sabismo que é o que faz mais tempo? é que os seres humanos enfrentam com dificuldades e descanso. O conhecimento. É que os seres humanos para o futuro, se tornou-se, não se preocupar com o apoio. O conhecimento. É que os seres humanos para o futuro, para o futuro, e a pensar em todos os problemas. Eu soube o que é que é a gente que está inventando o pensamento. A gente que está criando o pensamento... é a criatura. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?